Música Alô meus amigos do Manto Juventino, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no canal. É aquele dia que a gente separa para abrir junto com vocês e ver o que chegou na nossa coleção. Tem coisas do Juventus, não só camisas, itens diversos aí que a gente vai encontrando e os nossos amigos vão também contribuindo com a gente. Se você tiver algum item do Juventus também é só nos procurar que a gente pode adquirir para a nossa coleção. Aqui nós temos um item que não é camisa, porque se for camisa desse tamanho aqui ou ela está embalada a vácuo ou é muito pequena. Isso aqui não é camisa, estou brincando, eu já tenho ideia do que é porque ela veio lá da Rua dos Trilhos 1212, 1212. É o endereço do casarão do vinil, então isso aqui é um disco. Disco é cultura, como era escrito nos discos antigamente. E o que será que tem a ver com o Juventus? Vamos ver. Depois de muito errar, porque a gente ficou começando a abrir coisas que não precisava, chegamos e ele não está destruído, graças a Deus. Vejam só, Hino dos Cinquentenários dos Juventus, Hino do Jubileu de Valdemar Leopoldo, direção musical de Gilberto Gagliardi. Então está aqui, em 1973, que foi lançado um ano antes, portanto, do aniversário de 50 anos dos Juventus. Vamos tirar aqui do plástico para ver melhor, né? Olha aí. Ele tem também outras músicas, tem Oração à Criança, que é uma declamação, e é o Hino dos Juventus, é só isso, dos dois lados são as mesmas coisas, né? E aqui está o disco, né? Vamos colocar o vinil para tocar também, vocês vão ver aí na edição, a gente vai colocar tudo direitinho para vocês verem. A gente vai pôr na vitrola e vocês vão ver esta belezinha aqui. Então é um disco raro, muitas pessoas aqui na Moca, algumas pessoas na Moca têm esse disco aqui, que foi distribuído, mas aí, no geral, os Juventinos têm isso aqui como uma bela raridade, que chegou então para a coleção. Vai ficar junto com o CD do Hino atual, né, que eu tenho lá em casa. E agora tem também o disco de vinil, o compacto aqui, com o Hino dos Cinquentenários dos Juventus, que chegou então para agregar valor à nossa coleção. Deu trabalho abrir, abrir coisas que não precisava aqui, porque o papelão era duplo, né? Mas a preocupação maior, e isso a gente conseguiu fazer, era não destruir o disco. Ele está aqui inteirão, e a gente também espera que vocês estejam inteiros aí, depois dessa maratona exaustiva, para abrir essa caixinha. Sigam a gente nas redes sociais, para ver também quando vão ter mais novos vídeos aqui. Se inscrevam no canal, curtam se vocês gostaram. E agora curtam também o disco na vitrola, e até mais! E agora curtam também o disco na vitrola, e até mais! E agora curtam também o disco na vitrola, e até mais! Joventus queridos, joventus de glória, moleque travesso, entrou para a história! Este moleque travesso, é o maior clube paulistão, merece o nosso respeito, está fazendo cinquentão! Este moleque travesso, é o maior clube paulistão, merece o nosso respeito, O que está fazendo cinquentão? Joventus queridos, joventus de glória, moleque travesso, entrou para a história! Joventus queridos, joventus de glória, joventus de glória, moleque travesso, entrou para a história! Joventus, joventus, pra confirmar a tradição, cinquenta anos de vitórias, por trás jovens da nação! Joventus queridos, joventus de glória, joventus queridos, joventus de glória, moleque travesso, entrou para a história! Este moleque travesso, é o maior clube paulistão, merece o nosso respeito, está fazendo cinquentão! Este moleque travesso, é o maior clube paulistão, cinquenta anos de vitórias, é a força jovem da nação!